E aí galera, tudo bem? Bem, estamos aqui de novo em Recife. Recife que tem algumas particularidades extremamente interessantes e que a gente tenta trazer toda vez que a gente vem aqui à cidade. Estou aqui com o Peter e com o Tiago do César. E a gente já falou algumas vezes no podcast, a gente já falou algumas vezes em alguns vídeos sobre o César, mas eu acho que as melhores pessoas para explicar o que realmente o César faz e aonde ele agrega a esse ecossistema aqui de Pernambuco, e digo mais, eu vou extrapolar um pouquinho, do Brasil também. E logo depois a gente vai bater um papo sobre naturalmente a IoT, que é a área de concentração da gente, e aí tem uns assuntos muito legais aqui. Mas eu vou deixar essa dupla que está aqui ao meu lado, com essa beleza maravilhosa ao centro. Então eu vou deixar a dupla aqui se apresentar, e aí a gente já começa um bate-papo. Tiago, por favor. Bom, eu sou o Tiago Barros, trabalho aqui no César há 15 anos, e o César, não sei se vocês conhecem, mas é um instituto privado de inovação. O que a gente cria aqui são produtos e serviços usando tecnologia da comunicação e informação. E a gente veio falar hoje aqui sobre a faculdade César e os cursos que a gente está oferecendo, principalmente o curso de internet das coisas, e falar um pouquinho sobre internet das coisas também. Legal. Eu sou o Peter Silva, eu trabalho no César há aproximadamente 12 anos. Não foi o meu primeiro emprego, mas trabalhei sempre muito aqui na área de mobile, desses 12 anos, sempre focado na parte de mobilidade, sempre focado na parte de... Comecei com J2ME, depois fui para Android, e agora eu estou também trabalhando bastante com iOS, e sou coordenador também, tanto da pós-graduação de dispositivos móveis, que a faculdade César oferece, como também da pós-graduação de internet das coisas. Legal. Deixa eu começar já, para a gente começar um bate-papo, só para conceituar um pouquinho a importância do César aqui no... Muita gente fala, quando fala de Recife, fala do Porto Digital, fala do Vale do Silício Brasileiro, né? Como que você nomeia esse arranjo produtivo que vocês têm aqui? Nós temos diversas empresas, são cerca de 3 mil pessoas, mais ou menos, aqui na ilha do Recife Antigo, trabalhando em empresas do Porto Digital. O Porto Digital é uma iniciativa que tem, acho que uns 16 anos, mais ou menos, 15, 16 anos, para que a gente tivesse um ecossistema de desenvolvimento de software e hardware aqui em Recife. A gente tinha muita mão de obra, muita gente boa, formada nas universidades aqui, que iam embora de Recife por conta da gente não ter um ecossistema, não ter empresas para absorver esse povo todo. Esse foi, na verdade, o princípio pelo qual o César foi criado há 21 anos atrás. Então, o César foi uma das primeiras empresas aqui no Porto Digital, uma empresa âncora do Porto, que a gente chama, e é uma das maiores empresas instaladas aqui no Porto Digital também, e fomenta, junto com o Porto Digital, um ecossistema de tecnologia aqui em Recife, aqui nessa área do Recife Antigo. Ou seja, essa área toda aqui do Recife Antigo, para quem não conhece o bairro aqui do Recife, para quem não conhece Recife em si, que acha que aqui é só praia e tudo mais, tem muita tecnologia sendo feita aqui, tem startups daqui saindo para o mundo, entregando produtos de primeira linha, e aqui desenvolve-se tecnologia, aqui se desenvolve vanguarda, aqui se traz algumas coisas aí que estão no mesmo patamar do quando se fala de Vale do Silício. Eu costumo muito falar com o pessoal, quando a gente vai conversar aí, empresas, eventos e tudo mais, que a gente tem a mesma capacidade de produção de qualquer lugar do mundo no Brasil. Só que a gente precisa acreditar um pouco mais, parar um pouco de só achar ruim, a gente tem sim problemas, problemas absurdos de imposto, de taxação, de uma série de coisas, mas que a gente tem excelentes cabeças, como você estava falando, e que se evadem daqui, esse não é um problema só de Recife, esse é um problema do Brasil inteiro, as nossas grandes mentes estão indo embora, estão indo para outros países, e que às vezes estão desenvolvendo coisas e gerando riquezas em outros países, a gente poderia estar gerando aqui. Então, acho que o Porto Digital, o César, eles complementam um pouco, aqui tem outras iniciativas, o Softex também dá apoio, tem um monte de coisa aqui em Recife que acontece, e que dá suporte a tudo isso. E aí o que eu acho bacana da gente trazer, da gente falar um pouco sobre essas coisas. O César, como você falou, foi fundado há muito tempo atrás. Você consegue trazer para a gente alguns projetos interessantes aqui que vocês têm, só para quem não conhece um pouquinho, saber o que vocês já criaram aqui dentro do César e tudo mais? Tá, bom, a gente tem 21 anos, então a gente roda cerca de 70, 80 projetos por ano, então você imagina a gama de coisas. A gente tem diversos clientes nacionais e vários multinacionais também, e a gente desenvolve, a gente tem um grupo grande e forte no desenvolvimento de aplicações para celulares, com vários fabricantes de celulares inclusive, então a gente já desenvolveu aplicativos que vão embarcados em celulares flagship, dos maiores produtores de telefones do mundo. A gente já desenvolveu também coisas bem legais na área de cinemas embarcados. Bom, a gente fez um UAV, um objeto voador não tripulado, que serve para fazer inspeção em linhas de transmissão, para verificar se tem falhas, se tem sobreaquecimento e coisas desse tipo. Então foi um projeto bem desafiador, a gente fez em conjunto com o ITA, que entende de aeronave, e a gente fez a parte de software e um pouco do hardware também. A gente fez diversos projetos na área web, a gente tem muita gente também que trabalha com web. Bom, a gente desenvolveu um projeto bem legal na área de internet das coisas com agricultura, que é um monitor de irrigação. Não sei se você conhece aqueles pivôs centrais de irrigação, tem bem no centro do Brasil ali. São estruturas bem grandes para irrigar uma área de 300 campos de futebol, mais ou menos. E essas estruturas ficam paradas, elas funcionam como um ponteiro do relógio girando ao redor de uma base e irrigando aquela área circular. E como são grandes, a operação é feita no lugar e você precisa ter vários operadores indo de moto em cada um dos pivôs, eles estão distantes, cada pivô desse tem mais ou menos de 500 a 1 km, de 500 metros a 1 km de raio. Então o cara vai lá para ver se ele está funcionando, se ele está na velocidade correta, se está com a pressão da água correta, se está irrigando direita, direção e tal. E o que a gente fez foi um hardware que fica na ponta do pivô e consegue medir tudo isso. Então ele mede a direção, a posição, a velocidade, a pressão da água, a quantidade de água que está sendo jogada lá, e ele dá isso num sistema de informação para o fazendeiro, para ele ter o manejo correto da cultura. Então ele sabe o quanto foi irrigado, o quanto falta irrigar para cada cultura que ele está irrigando com aquele pivô. E o projeto mais recente que a gente está fazendo na área da internet das coisas é uma meta-plataforma para IoT, chamada NOTE. Acho que a gente vai falar um pouquinho bem mais, mais para frente aí. Maravilha. Como é que você enxerga, Peter, a ideia do mobile, quando você pensa hoje em internet das coisas, e que é uma coisa, quando se fala, vamos falar de IoT ou vamos criar um projeto de IoT ou vamos começar a colocar isso aí no nosso planejamento, para se desenvolver alguma coisa dentro de alguma empresa ou dentro de um projeto em si, o pessoal costuma olhar um pouco mais para o hardware, mas a gente tem uma visão muito grande de ponta, principalmente de controle de visão. Como você enxerga o mobile hoje? E uma das predições que se diz para os próximos anos é que a linguagem natural, eu acho que toma conta do novo cenário. E aí começa a desaparecer um pouco a partir de aplicações, as apps começam a decair um pouco e a gente tem mais o uso de linguagem natural, o uso de censureamento para saber contexto, onde essas pessoas estão e tudo mais. Como é que você enxerga isso hoje dentro dessa união, IoT, mobile, a parte toda de cloud? Como você enxerga o desenvolvimento mobile para o futuro? Bem, o que eu acho que é o mais importante, na verdade, não é como a coisa é feita, mas o valor que aquilo ali, todo aquele sistema, juntando hardware e software, o valor que ele agrega a determinada coisa. Então, quando eu penso na parte de mobile, eu vejo ela mais como um meio para você conseguir uma coisa maior. Então, por exemplo, a gente fala muito de hardware, fala muito de cloud, fala parte de mobile. Tudo isso está agregado e realmente a gente precisa das três coisas, as três coisas trabalhando juntos, mas o que é mais importante é a questão realmente do que aquilo ali ele está agregando para você. Por exemplo, eu já vi, o Tiago já falou também exemplos como esse. Às vezes você, só pelo fato de você ser um nerd, você quer botar para acender uma lâmpada, entendeu? via internet, alguma coisa do tipo, que é muito mais simples você chegar e apertar o interruptor muito mais tranquilo, né? Do que, bem mais rápido, do que você abrir o aplicativo, ir lá e acender a lâmpada. Mas só pelo fato de você ser nerd e gostar de fazer aquilo ali, você vai querer fazer aquilo ali via o celular. Mas, na verdade, aquilo ali não está agregando muita coisa, né? Então, o mais importante é você... E quando você fala de negócio, né? Isso aí é nada. Exatamente. É o mundo... É o movimento maker, aquela ideia do movimento maker que eu acho extremamente válida, e que traz as pessoas, às vezes, para o meio da tecnologia. Às vezes ela estava apartada ali, você traz isso, né? Essa sua colocação de necessidade de trazer valor, né? Quando se fala de negócio, a gente teve várias eras aí, né? Teve a era do mobile first, depois a gente teve cloud first, né? E tudo vai virando uma era aí no desenvolvimento. Mas eu acho que hoje é muito mais isso que você estava falando, realmente, de converger para se ter uma solução, né? Exato. E que aí sim, a cara de internet das coisas, a gente falando aqui, né? E trazendo essa temática o tempo todo de internet das coisas, eu acho que internet das coisas é exatamente essa convergência de juntar tudo, né? E, principalmente, se operar vários conhecimentos aí, para conseguir colocar alguma coisa em prol de gerar valor, né? Exatamente. Essa questão do valor é que é bastante importante. Porque não é mais aquela paixão por tecnologia, né? Eu acho que vocês enxergam isso também, né? De, não, eu tenho aqui uma app que desliga essa lâmpada, eu tenho uma app que faz não sei o quê, eu tenho um botão que eu aperto e faz isso, né? Exato. É assim, pô, bacana, mas e aí? O que que isso mudou, né? Você gastou mais dinheiro? Eu não sei se vocês têm aqui a problemática, toda vez que se fala de internet das coisas, o pessoal tem a mania de trazer o case da geladeira, né? O case da geladeira inteligente, né? E uma vez eu estava falando sobre esse case da geladeira inteligente que é tão interessante isso que, assim, às vezes você tem coisas para hoje tornar a geladeira inteligente. Poxa, legal, aí você vai passar a tarde do seu sábado, a tarde do seu domingo, alimentando um sistema para colocar o que que tem dentro da geladeira e tudo mais, assim, qual foi a inteligência, o que que isso agregou, né? Que é essa conversa que a gente estava tendo aqui, né? O que que isso agregou para a sua vida, né? Não trouxe grandes coisas. De onde surgiu a ideia de vocês aqui, do César, de uma especialização em internet das coisas? Como é que surgiu isso? E como que você enxerga isso hoje no contexto nacional de vocês serem... Eu não sei se vocês são os primeiros, mas, assim, vocês são pioneiros aí, estão no desbravamento da coisa, né? Em conjunto com alguns outros treinamentos e cursos, né? Mas de especialização, realmente, uma pós-graduação com foco na internet das coisas e generalista ao ponto de demonstrar o ciclo de vida inteiro. Estava dando uma olhada na emenda de vocês e, assim, é um treinamento bem interessante, né? Não falando de treinamento, mas é uma pós bem interessante, né? Como que vocês chegaram nisso e o que que você acredita que isso está presente nesse cenário nacional? O César, como Instituto de Inovação, a gente desenvolve pesquisa de pontos usando tecnologia. Então, uma das áreas que a gente começou a pesquisar desde 2014 foi a internet das coisas. A gente criou um grupo de engenheiros e designers, pessoas da área de negócio, para pesquisar o que era essa coisa que todo mundo estava falando, né? Todo mundo... Poxa, em 2015, todas as conferências que eu fui, quase todas, o tema era a internet das coisas. Então, a gente começou a entender o panorama, o que era, e a gente, poxa, vamos fazer uma plataforma de IoT. Depois a gente começou a ver que, poxa, já existiam várias plataformas. E aí a gente veio com o objetivo de juntar essas plataformas, é isso que a meta-plataforma NOTE faz. E aí a gente viu que desenvolver uma solução de internet das coisas envolve diversas áreas de ciência da computação. É quase a grade inteira de um currículo de graduação, né? Você tem que entender desde sistemas embarcados até protocolos de comunicação, sistemas operacionais, inteligência artificial, desenvolvimento mobile e web. Então, é uma coisa bem complexa. E essa plataforma visa reduzir um pouco essa complexidade. E a gente viu, poxa, a gente precisa formar gente com isso. O César, ele tem três pilares centrais. Desenvolvimento de projetos de engenharia, onde a gente faz soluções para os clientes. A gente tem uma área de empreendedorismo, onde a gente acelera empresas. E a gente tem a área de educação, com a faculdade César, onde a gente oferece cursos de mestrado, pós-graduação e vai começar a graduação no começo do ano que vem. E aí o Peter, como coordenador já da pós-graduação de mobile, me chamou, né? Disse, poxa, cara, a gente tem que fazer uma pós-graduação em IoT. E aí foi desse início que surgiu a mobilização de chamar os melhores professores, entrar em contato com outras instituições de ensino. Então, hoje a gente tem um contato muito forte com o Centro de Informática, que foi onde o César começou em si. Então, a gente tem diversos professores do Centro de Informática que contribuem para o desenvolvimento da plataforma e para o curso em geral. e a gente falou já com várias universidades do Brasil para que a gente consiga disseminar esse conteúdo de pós-graduação, não só aqui no César, mas em outros lugares do Brasil para que a gente forme pessoas que estejam aptas a desenvolver soluções de internet das coisas. E pensando em mercado, o que vocês enxergam do mercado hoje de internet das coisas? Ou seja, quem é esse profissional que está buscando a capacitação junto a vocês aqui? É mais um público de desenvolvedor, é aquele cara que vem de desenvolvimento de software, é o cara que vem de gestão de desenvolvimento de software, que acaba sendo aquele líder técnico, aquele cara que está acendendo aí a gestão de projetos de software, ou é o cara que está vindo de engenharia, ou é o, sei lá, o curioso investidor, o cara que está querendo entender um pouco mais? Eu acho que é a junção de tudo isso. Eu posso falar até pela nossa turma, o egresso lá que nós tivemos, nós temos gente de vários perfis, então tem gente com perfil mais gerencial e tem gente também tem gente com perfil de engenharia e tem gente também com perfil de desenvolvimento. Eu acho que é como o Tiago falou, é uma área que abrange muita coisa e tem muita gente interessada realmente em entrar nessa área daí. Então, tem gente lá que é gerente há algum tempo, mas que quer entender porque ele tem a necessidade, por exemplo, da empresa dele de novos projetos e isso aí, então ele quer entender como é que funciona esse ecossistema, o que é que tem, quais são as possibilidades, quais são as tecnologias, então ele quer entender aquilo ali, então para que ele possa mensurar melhor os seus projetos, precificar também os seus projetos e tem também o desenvolvedor que o cara, ele é um pouco mais da área de software, vamos dizer assim, mobile ou coisa do tipo, mas ele quer entender um pouco também dessa parte de hardware, quer entender como é que funciona o sensor, como é que funciona o atuador e ele quer disponibilizar essas informações que são captadas pelo sensor de alguma maneira via web ou via mobile, então é um pouco de tudo. e a Notch hoje ela está intrinsecamente ligada a esse curso, eu acredito, né? Sim, exatamente, a gente utiliza a meta-plataforma que a gente criou como a base, uma infraestrutura necessária que facilita o desenvolvimento de soluções, então o que a gente vê no curso, inicialmente a gente vê uma parte introdutória que é a internet das coisas e a gente vê tecnologias básicas para o desenvolvimento de soluções, tanto hardware quanto aplicações, então a gente vê disciplinas para aplicações mobile e web e disciplinas para prototipação de hardware e depois a gente aplica isso na plataforma para que a gente consiga desenvolver, depois que você tem a base do software e hardware você passa a utilizar essa base para fazer uma solução de IoT usando a plataforma como infraestrutura para levar os dados das coisas ao controle das aplicações. Quem está começando agora um projeto Tiago que esteja nos assistindo aqui e que esteja assim nós estamos entrando no início naquela fase de validação de ideia prototipação é assim você enxerga hardware hoje como sendo o diferencial de uma solução de IoT? Depende depende muito da solução existem eu já vi diversas soluções IoT que utilizam hardware prontos para outros propósitos então o cara pega por exemplo uma pulseira que marca atividade física e usa isso na verdade para fazer monitoração de idosos ou de pessoas que precisam de um cuidado o tempo inteiro então o hardware já está resolvido e o cara faz uma solução usando o software depende muito do objetivo da solução do skill que o time tem também mas com certeza cada vez mais a gente vai precisar desenvolver parte de hardware também o Brasil hoje enfrenta esse dilema porque o desenvolvimento de hardware nunca foi tão forte no Brasil se você for um exemplo você vai nos Estados Unidos o cara consegue descer e ir num supermercado de hardware do lado da empresa dele comprar tudo que ele precisa e montar um protótipo em um dia aqui a gente precisa esperar três meses para chegar o material de fora e a gente não pode errar a gente tem que montar o hardware é certeiro senão a gente vai esperar mais três meses então a diferença é muito grande mas você enxerga que cada vez mais a gente tem coisas do tipo uso de hardware como simplesmente coleta na ponta e aí naturalmente a gente está generalizando mas existem soluções existem necessidades onde você às vezes tem só hardware se for soluções de telecom você naturalmente vai ter um hardware com inteligência monstruosa na ponta algumas coisas de processamento de imagens e tudo mais você vai ter que acabar tendo processamento na ponta muito mais do que do lado de fora mas eu acho que para o comum quando se fala por exemplo o case que você usou de monitoramento de idosos por exemplo cada vez mais a necessidade do cara se especializar e aí quando eu falo esse cara esse desenvolvedor entre aspas ser o cara que está dentro desse projeto de IoT eu vejo cada vez mais a necessidade dessa pessoa se especializar em inteligência artificial em como coletar esses dados em protocolos para que você use pouca banda ou tenha segurança tenha privacidade que eu acho que é uma problemática muito grande como você enxerga isso aí dentro desse curso de pós de vocês como vocês estão tratando essa parte de cloud de inteligência o que vocês abrangem como é que você enxerga isso bom quando a gente fala de plataforma de internet das coisas isso é infraestrutura necessária mas não é aí onde está o valor tanto do negócio da solução que foi criada quanto do desenvolvimento em si a ideia é que a gente utiliza essa plataforma como estrutura mas o valor de uma solução de internet das coisas está nos dados que são transformados em informação então essa informação nova é que faz com que aquele objeto antes não conectado tenha um valor muito maior quando está conectado e aí onde entra a inteligência artificial então a parte de machine learning e inteligência artificial em si são as áreas onde vão entregar o valor das soluções a gente tem disciplinas que tratam isso tanto a parte de consolidação dos dados e análise temporal dos dados em si quanto gerar informação através dessa grande massa de dados para você ter informações úteis e que são realmente valorosas para quem vai usar a solução de IoT legal quem 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 hoje estiver desenvolvendo alguma coisa e aí eu queria deixar o convite para que a pessoa conhecesse a plataforma de vocês essa pessoa que está desenvolvendo hoje quando a gente fala da plataforma de vocês ela é open source e como é que a pessoa chega e como é que a pessoa consegue aí ter ter acesso a isso acho que vamos deixar um convite para o pessoal conhecer um pouquinho com certeza bom a plataforma tem um hot site que está dentro do César é note com K K-N-O-T ponto César ponto org ponto BR lá tem informações falando um pouco da arquitetura da plataforma como é que ela é feita como é que ela junta diversas plataformas já existentes que são open source também para que a gente consiga fazer com que essas plataformas conversem entre si e tem links para você baixar o código e contribuir ou usar a plataforma e baixar os releases também para utilizar a plataforma para fazer suas soluções então dentro do hot site tem tudo lá e a galera consegue acessar e aí já tem acesso a GitHub a tudo mais que tem isso sendo open source o código nosso está todo no GitHub e você pode clonar o repositório utilizar a plataforma dá para compilar tudo e contribuir também estamos esperando patches dos servidores o ideal é que as pessoas também deem esse suporte e façam essa contribuição porque aí a gente consegue crescer às vezes vocês resolvem um problema atual da pessoa e a pessoa tem um outro problema pontual e traz e que às vezes resolve o problema de outro e aí essa ideia da colaboração essas plataformas que estão surgindo hoje e aí quando eu falo hoje últimos sei lá cinco anos mais ou menos com certeza você vem da era de pique que tinha que vamos fazer alguma coisa para você prototipar você já perdia miseravelmente um mês e algumas centenas de dólares para conseguir chegar e hoje você tem plataformas prontas já para algumas coisas então você já vem de outra forma com memória interna com conectividade bluetooth low energy você já tem praticamente isso tudo dentro de um soque somente a custo de poucos dólares e uma placa de desenvolvimento de dezenas de dólares como é que vocês enxergam isso hoje nesse facilitador eu acho que isso vem para facilitar bastante a adoção de internet das coisas e principalmente a materialização de ideias eu acho que isso materializa muitas ideias mas você acha que isso é bom ou você acha que isso é ruim essa popularização não com certeza é bom quando eu comecei a desenvolver simas embarcados você precisava se especializar em um determinado processador os registradores e tal hoje você tem um nível de administração muito maior então plataformas como arduino raspberry pi se tornaram tão populares que pessoas que não desenvolvem código naturalmente não são da área de ciência da computação estão passando a usar na verdade o arduino por exemplo o foco dele era esse era você trazer um mundo de sistemas embarcados para pessoas que não necessariamente eram da área de ciência da computação e os caras conseguirem criar protótipos funcionais de uma forma bem mais simples bem mais fácil então isso termina com que você tenha uma maior adoção no fim das contas uma maior venda de microcontroladores o que barateia o preço e o que faz com que vire um ciclo virtuoso entretanto existe uma distância muito grande entre um protótipo e um produto então quando você cria um protótipo com arduino mesmo que você instala na sua casa para acender lâmpada ou ligar condicionado por exemplo aquilo para virar um produto tem uma distância muito grande o negócio tem que ser confiável seguro robusto então para isso as plataformas de prototipação ajudam mas você tem que ter engenheiros especialistas para desenvolver produtos que sejam realmente que vão realmente para o mercado entendi e na área de software hoje a gente tem a gente tem vários facilitadores também quando se fala de desenvolvimento de dashboards quando se fala de leitura de informação a própria inteligência artificial que a gente estava conversando agora você consegue aderir a algoritmos de inteligência artificial usando machine learning por exemplo dentro do Azure da Microsoft você consegue fazer isso com cliques de mouse é muito interessante por outro lado se você não souber o que os algoritmos fazem aquilo lá não vai te ter grande valia você consegue usar mas você não tem qualidade final naquilo lá desses geradores aproveitando a sua especialidade aí no mobile quando se fala dessas novas plataformas de geração para mobile você acha que isso está valorizando mais o profissional ou você enxerga que a gente está soltando mais coisa ruim aí no mercado não eu acho que você assim quanto mais fácil melhor antigamente você quando ia fazer qualquer coisa você sei lá tinha que agendar um horário no mainframe para botar o seu código lá rodar esperar os erros de compilação para corrigir no outro dia então eu acho que quanto mais fácil é melhor assim quanto mais fácil para crianças usar ou coisa do tipo por exemplo existem plataformas hoje que você com blocos você vai arrastando os blocos e você consegue fazer um aplicativo para Android com aquilo dali e eu já vi crianças assim adolescentes de 12 anos usando isso em projetos de robótica ou projetos de apresentações então eles fizeram isso daí então acho que quanto mais pessoas estiverem utilizando melhor mas é claro que como o Tiago falou essa questão de você ter um produto final um produto robusto um produto que as pessoas que vai ser utilizado sei lá 24 por 7 que precisa de segurança realmente a gente precisa de especialistas nisso daí mas nada impede que as pessoas possam usar o mais rápido possível o mais novo possível aquela tecnologia e aquilo ali vai se tornar o mais natural possível para eles então eles vão acabar tendo mais experiência com aquilo ali vão estar mais acostumados com aquela tecnologia e vão acabar fazendo coisas melhores e a gente também aumenta a probabilidade quanto mais pessoas usando a probabilidade de sair uma coisa boa é maior sim não e se fala mais de tecnologia a temática está sempre a temática hoje de tecnologia está na mesa de jantar antes era uma coisa segregada a laboratórios e hoje você tem conversas sobre internet das coisas sendo falada na sala no intervalo do jornal assim ah tal coisa está conectada tal coisa está conhecida eu vejo eu vejo é o que a gente está trazendo aqui nessas tantas as plataformas quanto as plataformas de hardware eu acho que são extremamente interessantes mas é essa visão que eu acho que tem que ser perpetuada de que são facilitadores que na mão de pessoas que realmente tenham aquele expertise necessário será extremamente mais rápido o desenvolvimento e necessariamente mais barato porque você perde menos tempo você gasta menos tempo para estar desenvolvendo aquilo mas que tem que ser olhada com muita parcimônia com muita calma na hora de pessoas que às vezes não tem aquela especialização estarem colocando produtos no mercado chamando de produtos no mercado o que necessariamente são protótipos e às vezes são protótipos que assumem níveis de produção é a solução caseira de Arduino para abrir porta por exemplo a solução caseira de Arduino para fazer segurança da residência é o que eu costumo dizer mais fácil você deixar a chave pendurada ali do lado de fora porque você vai levantar um servidor de HTTP dentro do Arduino para conectar com o celular usando isso usando aquilo usando aquilo outro cara deixa a chave do lado de fora já é mais prático às vezes para o cara que vai chegar ele vai entrar na sua casa e é uma temática hoje que eu acho que deve ser tratada como é que vocês enxergam segurança dentro desse universo de internet das coisas? olha segurança é um dos três grandes desafios de internet das coisas quando você tem quando você fala de segurança virtual antes de você ter todas as coisas conectadas na internet o que estava comprometido eram os seus dados virtuais então seus e-mails suas conversas no máximo vaza um nude alguma coisa assim mas os bancos começaram a ter muito cuidado com isso você vê hoje por exemplo o Brasil tem um dos melhores sistemas bancários na internet do mundo por conta de fraude por conta de se precaver contra a segurança então o seu dinheiro podia ser levado mas quando você começa a conectar coisas físicas na internet a segurança física passa a estar em jogo então você conecta seu carro na internet alguém vai poder parar o seu carro ou pior alguém vai poder não parar o seu carro quando ele devia parar a sua integridade física está em jogo a porta da sua casa vai poder ser aberta então a sua vida o cara vai poder você usa um marca passo o cara vai poder ele se sequestrar sem sair da cadeira baixar o seu batimento sua frequência cardíaca para 30 e dizer transfira 2 milhões para minha conta eu te mato então a segurança é extremamente importante está sendo muito levada a sério pelas empresas que estão construindo soluções em IoT entretanto não depende só da solução em si depende também segurança é uma coisa que depende muito das pessoas então é extremamente importante e vai ainda dar um bocado de cabeça para a gente eu acho que segurança é um tema tão complexo de abordagem e que muita gente trata de uma forma tão simples e aí é que eu toco na tecla de novo de plataformas de uma série de coisas que geram aplicações sejam elas de IoT sejam elas de mobile e que essas plataformas às vezes elas são focadas em gerar aquele pedaço daquele fragmento mas quando você fala de internet das coisas por exemplo um ataque comum de man in the middle poderia estar pegando todos os dados daqui de um prédio inteiro para estar analisando depois isso pode quebrar por exemplo uma fazenda então assim são coisas que tem que ser muito bem pensadas e não só na comunicação mas às vezes na conta da nuvem aí envolve pessoas novamente às vezes a sua conta de administração na nuvem vai te dar abertura de tudo e às vezes a empresa toma muito cuidado com essa questão de segurança e o cara quando vai usar aquele produto ele deixa a senha padrão por exemplo e aí tipo hackers podem exatamente usar um exploit em cima disso daí botam uma senha padrão e acabam tendo acesso apesar de todo o investimento que a empresa teve para cuidar da questão de segurança o usuário não fez o básico ali que era trocar a senha e acabou perdendo dados ou coisas mais preocupantes com certeza pessoal queria agradecer o tempo de vocês até ter recebido a gente aqui é sempre um prazer muito grande quando a gente está aqui em Recife conversar com o pessoal daqui ter esse retorno do que está acontecendo e vocês são parte da vanguarda daqui do Nordeste então vocês fazem parte dessa história aí toda dessa geração de tecnologia então queria agradecer vocês a gente está tentando sempre trazer essa temática de internet das coisas e fazer exatamente essa discussão do que se precisa de onde se quer chegar e tudo mais e aí agradecer muito aqui a presença de vocês obrigado e vamos em frente obrigado obrigado e aí e aí e aí